Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael, sou educador de percussão no programa Fábricas de Cultura nas unidades da Vila Curuçá e Sapopenda. No vídeo de hoje, a gente vai começar a aprender o ritmo afro-brasileiro Ijexá. Você pode achar estranho esse nome, nunca ter ouvido falar Ijexá, mas bem provavelmente você já ouviu esse ritmo em alguma música na sua vida. Esse ritmo é um ritmo muito utilizado, muito popular no Brasil. O Ijexá é um ritmo afro-brasileiro, é um ritmo de matriz africana. Se você já viu algum dos vídeos ensinando outros ritmos que eu postei aqui no canal, um é sobre... tem dois vídeos ensinando o cabula e tem dois vídeos ensinando o combo de ouro. Também são ritmos afro-brasileiros. Nesses vídeos eu falo sobre a clave. O Ijexá, sendo um ritmo afro-brasileiro, também tem como base fundamental essa estrutura de clave. O que é a clave? A clave é uma estrutura rítmica, um padrão rítmico que serve como base para toda a construção do ritmo. Todos os instrumentos vão tocar sobre essa base, sobre essa estrutura. Então a gente chama, a gente diz que para tocar um ritmo que é baseado nessa estrutura de clave, a gente tem que estar clave consciente. Mesmo que a gente não esteja tocando a clave, que a gente esteja tocando a base, ou preenchimento, ou variações, a gente toca essa base, preenchimento, variações, clave conscientes. Sempre tendo consciência de como é a clave, de que a gente está tocando junto com a clave. No Ijexá, tradicionalmente, são usados quatro ou cinco instrumentos. O instrumento que toca a clave é o gã, ou agogô, que é um instrumento de ferro, como esse aqui, o agogô. Ele vai tocar a clave fundamental. Depois, o atabaque mais agudo, que é o lé, toca a base. O atabaque médio, que é o rumpi, vai tocar uma segunda base, ou a gente pode chamar também de preenchimento, que é uma variação da base do lé. E o atabaque mais grave, o rumpi, ele vai dançar. Ele toca as variações, ele fica solto. E a gente pode ter também o caxixi, que é o chocalho. Beleza? Então, vamos começar. Nesse vídeo, a gente vai falar da clave e da base. E depois, vamos fazer um outro vídeo, para a gente continuar falando do preenchimento e das variações. Beleza? A clave, como eu disse, ela é tocada no agogô. É um instrumento de ferro, de metal, uma sonoridade bem característica. Eu vou tocar a clave aqui, depois a gente vai aprender a construir ela. Aprender como que a gente chega nisso. Então, vamos lá. E a clave é um ritmo em quatro tempos. Então, a gente sempre vai estar na cabeça aí, internamente. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E a clave. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Muito provavelmente você já ouviu essa clave alguma vez na vida, né? Como eu disse, Begechá é um ritmo muito difundido no Brasil. Um ritmo bastante usado na música popular brasileira. Muito interessante. Dá para... É um ritmo bem... Versátil. Apesar de ser bem característico, ele se encaixa em diversos contextos musicais. Então, é muito interessante a gente aprender. Então, vamos lá. Começar com essa clave. Vamos bem devagarzinho. E vamos fazendo as palmas primeiro. É interessante que a gente conte o tempo. Um, dois, três, quatro. Nas pernas, é mais interessante ainda. Um, dois, três, quatro. Vamos dividir por três partes. A clave. Três, quatro. Primeira parte, então, é aqui. Dois, três, quatro. Trata, um. 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 Três, quatro. Beleza? Primeira parte da clave, então. É legal a gente falar. A gente usa dois sons, né? Como se fosse o agogo. Mais agudo, mais grave. A gente pode falar tá pro agudo e tum ou dum pro mais grave. Então, a primeira parte fica. Trata, tum. Então, dois agudos, um grave. Trata, tum. Beleza? Então, vamos pra segunda parte. Eu vou fazendo a minha idade. Primeira e a minha segunda. Um, dois, três, quatro. Tata, tum, tum, tum. Tua. Tata, tum, tum, tum. Três, quatro. Tata, tum, tum, tum. Três, quatro. Tata, tum, tum, tum. Tata, tum, tum, tum. Tata, tum, tum. Três, quatro. Beleza? Falar os sons, tá, tá, tum, 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 ajuda a gente a interiorizar o ritmo e a clave. Pra gente conseguir alternar entre esses dois sons. Beleza? Então, vamos pra... Então, fale, fale também. Tata, tum. Então, vamos pra terceira parte. Terceira e última parte. Fazer direto. Primeira, segunda, terceira. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Tata, tum, tum, tum. Tata, tum, tum. Tata, tum, tum, tum. Tata, tum, tum. Tata, tum. Tata, tum, 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 tum. Tata, tum, 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 tum. Tata, tum, tum, tum. Tata, tum, tum, tum. Tata, tum, tum, tum. Tata, tum, 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 tum. Tata, tum, tum. Beleza? Então, primeira, segunda, terceira parte. Treina bem devagar. Volta, se você precisar ir. E vai treinando até você conseguir fazer tudo. Tudo vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. Tata, tum, tum, tum. Tata, tum, tum. Tata, tum, tum, tum. Tata, tum. Tata, tum, tum. Tata, tum, tum. Tata, tum, tum. Tata, tum, tum. Beleza? Depois que você considera nas palmas, se você tiver um agogô, tenta fazer um agogô. Se você não tiver um agogô, pega uma panela, um instrumento, um pedaço de ferro, algum objeto de metal que tem aí na sua casa que você possa usar, para você ir treinando os ouvidos para essa sonoridade do metal, que é bastante importante, um estudo também de sonoridade. Então, vamos passar agora mais uma vez aqui, só que no agogô. Esse menor é o agudo, o maior é o grave. Então, esse é o nosso tá e esse é o nosso pum. Tá, tá, pum, 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 tá, tá, pum, pum. Beleza? Só para você ver. É legal você segurar, dando uma abafada nele aqui. Ele é um instrumento que tem um som bem cortante assim, então ele vai embora, se a gente não abafar, ele é bem estridente. A gente geralmente dá uma seguradinha, sem fazer força, mas a gente apoia mesmo a mão dele para dar uma abafada. Beleza? Então, vamos passar uma vez com o nosso agogô. Tentar fazer assim, aqui. Tentar para a mão esquerda. Tentar para tocar aqui, ó, para você enxergar bem o agudo e o grave. Beleza? Beleza? Essa é a clave, tem que ficar com ela na cabeça Vai repetindo ela, vai tomar banho Vai lavar a louça Vai lavar o quintal Fica com ela na cabeça, tem que ficar clave consciente Interiorizar a clave na hora de tocar vai ser muito mais fácil Bom, passamos a clave, que essa é a base fundamental do i-ge-chá, do beat Agora a gente vai para a base A base, como eu disse, tradicionalmente é tocada em um tambor mais agudo, chamado Lé Aqui eu estou com uma comba Você pode tocar em qualquer instrumento É legal a gente saber de onde veio, como é usado tradicionalmente Mas a gente adapta para o nosso contexto Se você tiver qualquer tambor de mão na sua casa, você consegue tocar Se você não tiver nenhum tambor, pega um balde Pega uma lata de lixo Qualquer superfície que vai na mesa, bate na perna, no peito Qualquer lugar você consegue treinar, beleza? Se você tiver instrumento, toca um instrumento Se você não tiver, toca onde você olhar e mirar, onde você puder Toca lá que vai dar certo também Então vamos para a base A base a gente vai usar Dois sons do tambor na comba aqui Ou qualquer tambor que você tiver A gente vai usar o tapa e o som aberto Se você não sabe o que é o tapa e o som aberto Tem um outro vídeo que eu postei aqui Chamado Técnica Geral para Tambores de Mão Lá eu ensino o tapa e o som aberto Beleza? Aqui então vamos direto São quatro tempos, então a gente está fazendo o de chá Quatro tempos Um, dois, três, quatro Vou tocar a base aqui Depois a gente constrói ela devagarzinho Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Beleza? Então são cinco que eu toquei só com uma mão A base é bem simples A gente pode tocar só com uma mão A outra mão a gente dá uma Deixar ela só levemente apoiada Quando a gente for dar o tapa O tapa ficar mais sequinho Dá uma abafadinha A gente pode tocar sem também Mas é legal deixar ela aqui Traz a sonoridade mais do G-Chá Então vamos lá Como é que a gente constrói essa base? Então são quatro tempos, né? A gente vai dividir por partes também Primeiro a gente começa no tapa Que é bem no um Um, dois, três, quatro Beleza? Então só isso primeiro Um, dois, três, quatro 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 Depois a gente vai tocar A segunda nota é no tempo dois Também no tapa Mas aí a gente vai tocar A segunda e terceira nota já Vai ser no tempo dois E no contratempo entre dois e três No E do dois Dois E Vai ser Um, dois, três, quatro 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 Então tapa, tapa aberto Então vamos para a terceira parte Então a gente fez Primeiro um tapa no um Depois um tapa no dois E um som aberto no E Dois Então um, dois, E Depois a gente vai para um tapa no três de novo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Beleza? Então a gente foi Aí a gente repete o ciclo Então vai ser Um, dois, E Três, quatro E Aí começa de novo Então agora a gente vai O quatro, o E é um tapa no quatro Aberto no E no quatro Como se fosse igual Foi no dois e no E do dois Então a gente vai ficar Tapa Tapa aberto Tapa Tapa aberto Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E um, dois, a última Três, quatro Um, dois, três, quatro E um, dois, três, quatro Beleza? Essa é a base toda Ta-ta-tum Ta-ta-tum Aí a gente emenda tudo Então vamos fazer quatro ciclos Quatro ciclos de quatro tempos Tocando tudo emendado Pra gente entender O fluxo A fluidez da base A base ela não muda nunca Ela fica sempre Ta-ta-tum 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 Fica sempre nisso, vai embora Então é bem importante que a gente esteja Clave consciente Ta-ta-tum 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 Consciente de que tá tocando junto com a clave E firme Na base Pra gente não Desmontar Nosso grupo Beleza? Então vamos lá Tocar quatro ciclos De base Um Dois Três Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Dois Três Quatro Dois Três Quatro Beleza? Pra gente começar Pra gente começar É no tapa Pra gente acabar A gente pode acabar No tapa também Como se fosse o começo da próxima Um Dois 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 Segura Pra acabar Depende do contexto As vezes a gente acaba no som aberto As vezes no tapa Beleza? A gente pode também Treina com uma mão só Depois treina com as duas mãos Uma fazendo todos os tapas A outra fazendo todos os sons abertos Vai ficar assim Um Dois Três Fala Beleza? Então treina com uma mão só Depois treina com as duas É bem legal também É importante pra gente Não deixar a nossa mão Nossa outra mão de lado Pra gente conseguir equilibrar Nossa movimentação Beleza? Então foi isso Nesse vídeo a gente fez o Começou a estudar o IGChá Pela clave E a base Treina aí na sua casa E aí no próximo vídeo a gente vai falar sobre O preenchimento E as variações Tudo bem? Então muito obrigado Estude Vou continuar estudando aqui também E a gente se encontra Logo logo Nos ateliês de produção Das fábricas de cultura da Zona Leste Até logo Obrigado 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 E aí Deixas